Dona Lucinha, como é que tá a senhora? Não pode dizer que a gente tá bem, não tá não. É que a gente destruiu as casas fritas, a minha, de meu irmão, de minha filha. Acabou com tudo. O muro lá caiu de meu irmão, aqui a parede tá caindo. Através da molhação, né? A chuva de ontem à noite. E esse calçamento aí. Agora vocês estão saindo daqui, estão desacupando a casa, estão indo já pra algum lugar? É, não tem condições de a gente ficar não. Tá caindo, a gente tá botando as coisas na casa do cunhado, do irmão, de parentes. É, né? É. E não dá pra ficar mais aí? Não dá não, tem aí a situação. É pra você ver, parede caída, tudo. Ó, geladeira no chão, tudo. A geladeira da cozinha foi parar na sala. Como é que é, minha vó? Ah, bom. Geladeira da cozinha foi parar na sala. Ó, que é, hein? Pra você ver. Ó. A situação aqui, ó. Isso já foi de ontem pra lá. A chuva já foi... Ontem foi e fechou tudo. Ontem fechou tudo. Aqui, ó. Olha a geladeira, a situação ainda. É só ontem eu tive aqui. Ó, pra isso aí. Bom, ontem eu tive aqui. Não, tranquilo. E a gente fez um registro. O secretário esteve aqui, não foi isso? Esteve. Ele se responsabilizou. Esteve. E vai... Mandou colchão pra gente ficar na casa dos parentes por enquanto. Mandou alugar a casa. Olha aí. Foi. Então tá dando assistência, né? Tá. Tá. Olha aí, pessoal. Deixa eu mostrar aqui. Olha como é que tá aqui. Já foi de ontem pra hoje, não foi, rapaz? Não vai dar roupa de meu... Olha lá, ó. A moto do meu filho ficou dentro da água. Vem cá. Aquela parede. Eu não tava... Ontem a gente teve aqui, eu não tava daquele jeito ali. E vai arrear, não vai? Vai arrear. Vai arrear. Vai arrear tudo aqui, ó. 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 Qual foi o muro que arreou aí? Que é do meu irmão lá. Seu irmão. É, meu filho. Tá na situação feia do meu irmão lá, coitado. Que situação. Deixa eu... Fogão, que a gente nem pagou ainda. Fazia. Olha. Olha tudo. Destruiu tudo. É. Olha como é que tá aqui, pessoal. Toda a situação. Isso aqui é na Avenida Nossa Senhora da Conceição. Ah, vocês não dormiram de ontem pra hoje aqui, não, né? Não, não ficou na casa de meu irmão. Ficou ninguém aqui, não, né? Um na casa da minha irmã. Ah. Ah, só que lá o muro do meu irmão caiu também, né? Deitou tudo da casa do coitado lá, ó. Aí tudo. Enfriu tudo. É, mano. Aqui só tá aproveitando mesmo só... É, mano. É, assim poder operar, né? É. Ele vai parar pra fazer o pênis. É, não vai deixar ir, né? Bom. Tá aí a gente fazendo esse registro aqui. Ah, deixa eu mostrar aqui o muro que caiu. Qual foi o muro que caiu, senhor? Lá do lado, lá. Da outra casa, ó. É lá, meu. Lá na última casa, lá. Lá na última casa, lá. Aqui da minha filha também... Aí não vai aguentar, não. Qual é que é a molhação? É. Muita coisa na carinha aqui, mas não tem como a gente entrar, ó. Ó a situação que sai na carinha aqui, ó. Aqui tá trancado, né? Ah, tá bom. Vamos lá. Vem com a gente aí, pessoal. Você que tá seguindo aí. O que é esse muro aqui? É desvantário? Eles já tão aqui, já? Deixa eu mostrar aqui. Olha lá, minha filhação, a casa do meu sobrinho lá, do meu irmão. Olha aí, ó. Vem fazendo esse registro aqui, você que tá aí acompanhando aí nesse momento. Tranquilo, a gente... Rádio Jacobina FM, viu? Estamos juntos. Retorna aí nos estúdios.